Tudo começou, é um belo dia De pião na favela trobei uma princesinha Peguei o contato dela, chamei ela no zap Vamos no pião de Mercedes ou de Ducati Eu falei pra ele, é claro que eu aceito Um bebezinho desse eu carrego no meu peito Perguntei pra ela, mas qual que é a fita Uma noite no motel, poder ter uma família Eu falei pra ele, isso é só questão de tempo Vamos devagar porque tamo se conhecendo Eu falei pra ela, tudo bom bebê Foi amor, primeira vista que eu tive por você Eu olhei pra ele, comecei a dar risada Fiz logo um caronco, é a fita desse cara Eu falei pra ela, fica despreocupada Que não tô de ilusão, que só quero a namorada Eu falei pra ele, já que é isso que tu quer Vamos meu teu pé na porta e segue atrás do progresso Eu falei pra ela, beleza, é isso então A partir de hoje eu te chamo de mozão Eu olhei pra ele, falei tá tudo bem A partir de hoje eu te chamo de meu bem A partir de hoje eu te chamo de meu bem A partir de hoje eu te chamo de meu bem Tudo começou, é um belo dia De pião na favela, trobei uma princesinha Peguei o contato dela, chamei ela no zap Vamos no pião de Mercedes ou de Ducati Eu falei pra ele, é claro que eu aceito Um bebezinho desse eu carrego no meu peito Perguntei pra ela, mas qual que é a fita Uma noite no motel, poder ter uma família Eu falei pra ele, isso é só questão de tempo Vamos devagar porque tamo se conhecendo Eu falei pra ela, tudo bom bebê Foi amor, primeira vista que eu tive por você Eu olhei pra ele, comecei a dar risada Fiz logo um caronco, é a fita desse cara Eu falei pra ela, fica despreocupada Que não tô de ilusão, que só quero a namorada Eu falei pra ele, já que é isso que tu quer Vamos, meu teu pé na porta e segue atrás do progresso Eu falei pra ela, beleza, é isso então A partir de hoje eu te chamo de mozão Eu olhei pra ele, falei tá tudo bem A partir de hoje eu te chamo de meu bem A partir de hoje eu te chamo de meu bem A partir de hoje eu te chamo de meu bem E aí O que é isso?